Oi, crianças! Oi, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Geni, do seu Don Doce Instituto Anjos Solidários. E hoje, a Prô está aqui com mais uma vivência e convido todos vocês para cantar e fazer os gestos junto comigo. Nossa musicalização de hoje será com objetos e com as mães, tá bom? E com tecido. Então, convido todos para poder fazer junto com a Prô. Vamos lá para a nossa primeira musicalização de hoje? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Assim! 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 Não! Assim! Não! Assim! Assim! Não! Assim! É! Pega uma colher grande e uma colher pequenininha e vamos cantar essa musiquinha que é muito legal. E se vocês tiverem algum pote, alguma coisa, alguma mesa, alguma coisa para bater, vocês também podem bater, tá bom? Vamos lá? O colherão e a colherinha se comprimentam e batucam na cozinha. O colherão e a colherinha se comprimentam e batucam na cozinha. A colherinha e o colherão se vim batucando e cantando uma caixão. O colherão e a colherinha se comprimentam e batucam na cozinha. O colherão e a colherinha se comprimentam e batucam na cozinha. O colherinha e o colherão se comprimentam e batucam na cozinha. O colherão e a colherinha se comprimentam e batucam na cozinha. O colherinha e a colherinha se comprimentam na cozinha. O colherinha se comprimentam e batucam na cozinha. Olha o ponto, uma caça no ar 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 Vamos lá para a nossa última musicalização de hoje Que é quem tiver um tecido, uma camiseta em casa, um paninho qualquer Vamos brincar junto a Pro cantando essa musiquinha, tá bom? Vamos lá? O objetivo é desenvolver a coordenação e o movimento E atenção, vamos lá Junto a Pro Cantando Enrola, 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 enrola E puxa, e puxa E um, dois, três Vamos lá Enrola, 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 enrola E puxa, e puxa E um, dois, três Vamos lá Enrola, 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 enrola E puxa, e puxa E um, dois, três Vamos lá. Rola. Rola. Rola, rola. Rola, rola. Puxa. Puxa, um, dois, três. Rola, enrola. Enrola, enrola. Puxa, empuxa. Um, dois, três. Vamos lá. Rolando. Puxa, puxa. Um, dois, três. Rola. Rola. Puxa, puxa. Puxa, um, dois, três. E aí, gostaram das músicas da ação de hoje? Eu espero que sim. O objetivo foi desenvolver a coordenação, som diferente, objetos, atenção e muita animação. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Amanhã eu voltarei com muito mais para vocês. Deixo um super beijo no coração de todos. Tchau. 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 Tchau.